Bom dia a todos e a todas, obrigado por atender ao nosso pedido, a invocação, para aqui fazer uma comunicação de ordem do Sr. Presidente da República. O Presidente Michel Temer, considerando que foi restaurada a ordem, a tranquilidade, o respeito à vida e ao patrimônio público, o Presidente Michel Temer decretou a suspensão da operação de garantia da lei e da ordem. Bom dia, evidentemente, o Sr. Presidente da República também decidiu acionar a AGU, Advogacia Geral da União, para que sejam feitas perícias em todos os imóveis, em toda a esplanada, onde ocorreram atos de vandalismo e de barbárie, para que seja levado à justiça e venha a pagar pelos danos cometidos e responder criminal e penalmente todos aqueles que realizaram esses atos inaceitáveis e incompatíveis com o regime democrático. Faço agora uma leitura muito rápida do artigo da Constituição, artigo 142 da Constituição, que é a base legal para a convocação das Forças Armadas no âmbito da garantia da lei e da ordem. Diz esse artigo, as Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República e destinam-se à defesa da pátria, a garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer desses poderes, a lei e a ordem. Esse artigo 142, ele está exatamente no título 5º, que trata da defesa do Estado e das instituições. Então, essa ação decisória do senhor Presidente da República não é apenas tomada com base na Constituição Federal e, portanto, absolutamente legal e constitucional, mas que exatamente trata do capítulo, se encontra no capítulo, que rege a defesa do Estado e das instituições democráticas. Faço agora um retrospecto de ações outras de garantia da lei e da ordem. De 2010 a 2017 foram realizadas 29 ações de garantia da lei e da ordem. Em todas essas ações, Copa do Mundo, Copa das Confederações, durante as Olimpíadas, na defesa de populações indefesas quando da greve de polícias, a exemplo do que aconteceu em Pernambuco, que aconteceu no Espírito Santo, quando inclusive as Forças Armadas foram aplaudidas, porque lá foram para libertar uma população encarcerada pelo terror e pelo medo. Nunca aconteceram incidentes graves que viessem a manchar essa atuação das Forças Armadas e sempre a tranquilidade, a lei e a ordem foram resgatadas. Lembro também, porque algumas vozes ontem no Congresso, equivocadamente, arguíram que GLO não poderia ser feita em caso de manifestação, que no governo anterior, entre o dia 20 e 21 de outubro, exatamente foram empregadas Forças Armadas, pela então Presidente, no Rio de Janeiro, quando da leilão do Poço de Libra do pré-sal. E essas mesmas vozes, que saibamos, não ingressaram em nenhum momento na Justiça e tampouco ergueram as suas vozes, porque, de fato, a atitude tomada naquele momento era condizente com o que se vivia, como também com relação ao que aqui aconteceu. Lembro ainda que a orientação dada por nós, por mim e pelo senhor ministro do GSI, ao general Pereira Gomes, que comandou a operação, de que as forças se posicionassem defensivamente. Isto quer dizer duas coisas. Que protezessem o patrimônio e a vida das pessoas, e em momento algum se envolvessem com a repressão ou que se envolvessem com a questão diretamente acometida, a força policial do governo do Distrito Federal. E assim foi feito, e nenhum incidente, nenhum confronto aconteceu entre as Forças Armadas e os manifestantes. Quero dizer também que nós tivemos, em função disso, a garantia da continuidade dos trabalhos do Congresso Nacional, que ontem, de uma forma exemplar, chegou à Câmara de Deputados a aprovar oito medidas provisórias. Fica claro, portanto, que a governabilidade não foi afetada. Nós recuperamos a tranquilidade, a garantia da lei e da ordem. Por fim, gostaria de trazer aqui uma mensagem do senhor presidente Michel Temer, e que também é nossa. Não há democracia sem ordem. A ordem é basilar, é essencial para a democracia. E no que diz respeito às Forças Armadas, em síntese, poderia traduzir o seu pensamento da seguinte forma. Dentro da Constituição, tudo. Fora da Constituição, nada. Era isso que nós gostaríamos de dizer às senhoras e senhoras. E passo a palavra ao senhor ministro do GSI, para fazer os comentários que julgue necessários e complementares. Bom dia a todos. Queria apenas transmitir-lhes um pequeno e muito sumário cronograma do que aconteceu ontem à tarde. Aconteceu durante o dia. Nós acompanhamos durante o dia as concentrações, as chegadas dos ônibus, a descida das pessoas em direção ao local da manifestação, com um enorme contingente, absolutamente pacífico, cordeiro. Uma manifestação legítima, como acontece nas democracias sadias. Em determinado momento, provavelmente, tendo identificado que a polícia ainda não tinha disposto, ainda estava dispondo os seus efetivos e a estrutura que revistava os manifestantes que vinham, a violência foi desencadeada. Essas coisas, a partir do momento que são disparadas, todos nós sabemos, acontecem de forma descontrolada e, a partir daí, já não se sabe as consequências. Às 14h30, por volta de 14h30, nós disparamos uma mensagem por uma rede que há com todos os secretários executivos dos ministérios, sugerindo aos ministérios que dispensassem os seus servidores, porque ainda havia vias de evacuação das pessoas, com segurança daquelas que trabalhavam e, por alguma razão, estavam na esplanada dos ministérios. Rapidamente, a situação evoluiu para um confronto. Rapidamente, a violência por esses grupos absolutamente radicais e desconectados de qualquer propósito, pelo menos os alegais da manifestação, passaram as ações de vandalismo e violência, e até que chegamos ao momento culminante em que atiou-se fogo ao prédio do Ministério da Agricultura. Neste momento, com a impossibilidade da chegada imediata do corpo de bombeiros, tendo em vista o pequeno efetivo para aquela situação, não pequeno, mas o efetivo insuficiente para aquela situação e outras que se apresentavam, todo o lado sul da esplanada passou a ser alvo de vandalismo, foi que, finalmente, o presidente da República aceitou e decidiu pela sugestão de que não há mais solução. Nós temos que empregar mais força, mais tropa, para preservar as vidas das pessoas que estavam dentro daqueles prédios. Essa foi, este foi o gatilho disparador, e que eu ontem falei também, este foi o gatilho disparador da decisão do emprego do Exército das Forças Armadas naquele momento. Havia o pedido do ministro, do presidente Rodrigo Maia, para o emprego de policiais, era insuficiente, tínhamos apenas 100 ontem, contando com todos os prédios do outro lado, e era, 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 eu não preciso descrever as cenas das pessoas presas, ou na iminência de ficarem presas, ou aterrorizadas pela possibilidade de, nos prédios ontem, e foi decidido a preservação da integridade física dessas pessoas, a preservação do patrimônio, e durante a noite, permaneceram as forças garantindo os prédios que estavam depredados, todos vulneráveis a qualquer, outras ações de vandalismo, ou de ocupação, ou de qualquer outra coisa dessa natureza. A situação se normalizou pela manhã, todos os dados normalizaram, não havia mais razões que fundamentassem a permanência. Já está sendo feita pela Polícia Militar e pela Força Nacional de Segurança Pública. Não, o governo de Brasília, eu não vou, veja bem, vamos lá, eu não vou absolutamente alimentar uma querela com o senhor governador do Distrito Federal. No final da noite, houve uma reunião do Palácio do Planalto, na qual compareceram o secretário de Segurança e outros profissionais da área de segurança pública, a reunião conduzida pelo general Pereira Gomes, comandante da força de pacificação que atuou aqui, da força que deu segurança. A conversa foi absolutamente harmônica, puseram-se todos de acordo, planejaram todos o que aconteceu durante a noite e o que prosseguirá acontecendo. Ou seja, não vamos imaginar que haja uma briga com o Distrito Federal, absolutamente não é isso. E qual a câmara do seu deputado? Quando aqui cheguei, recebi a determinação do senhor presidente da República, já tinha sido feita uma avaliação da necessidade do emprego das Forças Armadas, dado a insuficiência do contingente aqui, como disse o ministro Etchigoyen, na Força Nacional de Segurança. Então, o que há aí, efetivamente, é um mal entendido, eu já liguei para o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e dei as explicações, dizendo que se trazou realmente de um mal entendido em termos de comunicação, a decisão do emprego das Forças Armadas foi do presidente da República, ouvidos o ministro da Defesa e o ministro do GSI, era absolutamente necessário que ocorresse, e evidentemente o senhor Rodrigo Maia, presidente da Câmara, não tem responsabilidade no que diz respeito ao emprego das Forças Armadas, foi uma decisão operacional que nós tomamos, e, digamos assim, esse conflito de versões está definitivamente esclarecido. A responsabilidade foi nossa, em razão do baixo efetivo existente da Força Nacional e da necessidade, nós empregamos aqui aproximadamente 1.400 homens, e, obviamente, que esse não era o número que estivesse disponível para a Força Nacional de Segurança. Então, essa foi a razão, e isso já se encontra devidamente esclarecido. Aqui não tinha chegado, não era do meu conhecimento a solicitação por escrito. Houve, então, uma troca verbal de informações entre o presidente Temer e o presidente Rodrigo Maia, eu, evidentemente, não assisti, não ouvi isso, e ainda não tinha chegado a comunicação por escrito. E depois o próprio presidente da República se encarregou, em carta, em ofício, de responder ao senhor presidente da Câmara, explicando que a decisão foi do presidente ouvido, evidentemente, a nós, e que esse equívoco, digamos assim, está perfeitamente esclarecido. Olha, isso até agora não foi confirmado, se a segurança pública não foi confirmada. Agora, o recado do presidente Temer é um só, é que a manifestação democrática e ordeira, ela é protegida pelo Estado, é protegida pelas forças, é protegida por todos nós. Agora, o vandalismo, a barbárie, colocar em risco a vida das pessoas, destruir aquilo que pertence ao povo brasileiro, que são os imóveis, que são os próprios públicos, não serão toleradas. A desordem não será tolerada e será combatida dentro da lei, dentro da ordem, de acordo com os mandamentos da Constituição. Mas não serão toleradas essas manifestações que descamem para o vandalismo e a violência. Muito obrigado. Tá, esse foi o pronunciamento do ministro da Defesa que informou que o presidente Michel Temer revogou a medida provisória que pedia o apoio das Forças Armadas para garantir a lei e a ordem em Brasília durante os protestos dessa quarta-feira. O ministro afirmou ainda que serão tomadas as medidas necessárias para responsabilizar as pessoas que depredaram o patrimônio público durante as manifestações. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau, tchau, tchau.